Vibe House Vibe House, olá Meu nome é Crash, Crash Crash Como é que vocês estão hoje? Comigo está tudo, obrigado Bem vindos a mais um vídeo Um vídeo onde vamos ver o quê? A nova música de Natal não é da Team Strada Por incrível que pareça Ou que parece o Strada agora Cagou na Team Strada Facada nas costas para todos nós Mas as músicas de Natal continuam Agora desta vez na Vibe House Está em número 31 Em populares, não me perguntem como Mas ao que parece muita gente gosta da Vibe House Eu também, confesso E eles lançaram uma música de Natal Já depois da passagem de ano Portanto eu suponho que esta música já seja Para o ano todo Quando chegar a dia 25 de Dezembro já nos lembramos Olha, é verdade, a Vibe House lançou uma música de Natal este ano Vamos reagir? Pá, antes de irmos, já sabem Subscrevam o canal se não estão subscritos Se quiserem Sigam-me nas redes sociais também Que vão estar aí a passar e tem os links na descrição Atenção E mandem-me coisas para reagir no Instagram Tem aí o Discord também se quiserem entrar Será um prazer Mas, a parte disso tudo Porque eu gosto sempre de fazer publicidade Não sei muito bem porque Até porque não tenho jeito Mas vamos então ver E ouvir Infelizmente A nova música da Vibe House Chama-se Vibe House Traço Meu Presente Videoclipo Oficial Produzido by Twelve O Twelve é um gajo muito fixe Não sei se vocês conhecem Mas se não conhecerem É um gajo muito porreiro Ora Isto começa assim Até tenho medo É que as últimas nunca foram Ui, já está O meu presente da Vibe House Este letrinho é lindo meu Por acaso o marketing da Vibe House Está cada vez melhor Oh puta que aparelho Lararará o caralho O que é isto? Lararará 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 Esta não era uma música de natal Ou é para ser uma música de verão Para relembrar o verão de 1925? Não estou a perceber Larararará É natal Larararará É natal Larararará O natal já foi É isso? Lararará Lararará Oh, pô, olha Yeah Uh, sim, sim Ah, agora sim Claro Oh Olha, olha, manjerico Podes fazer o quê? Podes fazer o quê? Espera aí A letra é deliciosa É uma delícia Ouvir esta letra é uma delícia, meu Mete o natal da Leopoldino num bolso E não é no da frente É no de trás Que é mais complicado pular a merdas Que é mais... Ora bem Ela disse o quê? Este natal podes oferecer o quê? Carros? Não, espera, mais para trás Tem piada que nem ela acredita naquilo que está a dizer Porque ninguém acredita Podes fazer algo natural para oferecer Podes? É que reparem Reparem na cara Nem ela acredita nisso que está a dizer É impressionante Agora vejam Oh Podes fazer algo natural para acontecer Eu creio Está bem? Claro, claro Do ano passado Do ano passado Do ano passado Oh, pois é, meu Ui, ui, ui Olha aí ele O Joaquim Ei Vambora Ah, eles foram buscar A prenda deles é a música dos primos Ponto final Porque o ritmo é exatamente a mesma merda Pois foi Decaíram, meu Puro Puro Claro Contigo o amor é brutal Estava errado Acordei Olha para o sky Porque sou prêm Vou lá chegar Olha para o sky, meu Porque estou straight Swag on É, be... Swag on Beste o casaco Vais ficar aí com swag, mano Uuuu Uuuu Já... Tu vestindo esse casaco Já nem estás a cantar música de natal nenhuma, mano Haha Estás aí para o caminho certo Para o monte de merda Que... Snow White está que? Está lá fora à tua espera? Quê? Essa não? Snow White está no vá lá fora Ah... Está bem Pronto Eu falava que eras mais que um amigo Que eras o meu porto de abrigo Aham Mas não passou de um marido O que é que ele está a fazer, mano? Porquê que ele está... Oh, que cheirinho O teu cabelo Mano, o que é esta merda? Foda-se, mas estamos aonde? Olha ele Querem ver? Olha ele Oh, anda cá Hum, que eu quero cheirar-te toda Que isto é uma música de natal Mas a gente faz já um filhinho Para dar perna com a estrada Oh, bro O que é isto, meu? Carneiro Era para ser Quase como um carneiro Aham Desilusão Nesta noite Pensei que não estivesse só Mas tu deixas-me para traficar Com dois, pelo menos Neste momento Só consigo sentir Ali enganaram-se Naquele corte enganaram-se A gaja apareceu E eles olham, corta na mesma Que safoda Mas a gaja vai aparecer Não interessa Corta Manda Olha, olha Querem ver? Ok Ok, aqui Já passou Caguem nisso Quem é esta? Não Eu amo os teus óculos Eu lembro-me de ti Querida Eu amo é os teus óculos Se quiseres enviar os óculos para mim Eu mando-te a minha morada Mas manda só os óculos Não quero mais nenhum presente Se for um presente igual a esta música Embrulha e mete-me na sanita Que é lá onde ele pertence Está bem? Obrigado Mas no fundo só me usava Claro, só usava Era tipo o teu efeito Perdemos todo o respeito Quando abusamos das palavras Oh! Que rimas Então leva a vitória Nós já passamos a história Eu gosto das... Leva a vitória? Sim, mano Quem és tu? Para sempre Para sempre Não estava frio? Nada me magoa Vê como eu estou shine Deixei de lutar à tua Sem ti Eu estou fine Aí viram aquela expressão Sem ti Eu estou fine Bruh Bruh Pá Se alguém souber o nome destes marmanjos Que me diga Que eu gosto de ser muito da esquerda É um gajo que vê-se que nota-se Que ele está ali Porque tem talento para cantar E está ali para cantar Ainda não disse uma palavra Mas o homem veio Pelo menos está presente Estão a ver se fizessem a chamada Ah João Presente Estava lá ele Ele não se chama João Como é que se está foda-se? Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Oh! O que é isto, mano? Foda-se Matem-me por favor Eu tenho o meu subconsciente a dizer Tipo Está-me a faltar o ar Estão a ver? Portanto Eu acho que isto é o meu subconsciente A querer matar-me A tirar o ar dos meus pulmões E dizer Vais morrer agora Porque agora a música vai arrebentar Para algo Que não é nada católico É uma música de Natal Porque católico tem Também Pá Natal e catolicismo Tem tudo a ver Só na data Não é nada Mais O que é que tens para mostrar então? Tá Ah Ó Mano Bel 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 Presente Ela caiu do céu Vem com o popo, mano Vem com o popo Bota nas bolas, no ramo Olhem Eu 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 vou-me retirar Eu sinto que morri Tipo 10% neste momento 10% que é para não exagerar Eu tinha Desde o início da música eu fiquei com 20% de vida Neste momento só tenho 10 E está-me a custar internamente E eu nunca mais me vou esquecer Desta merda que eu estou a ouvir E está-me a deixar triste Porquê que mistura um twerk Com uma música de Natal? É a primeira E depois porquê que metem funk No meio de twerk E uma música de Natal E depois aparece-me este Jaquim A cantar Genda Jaquim Não é Jaquim, como é que ele se chamava? É proposto ao menos na mesma Sentou no ternou? No ternó É isso que quer dizer? Ternó Se for ternou eu não sei o que é Se for ternou Sei Mas sentou no ternó E ela gostou Fazendo a analogia Que o funk normalmente faz Sentou na piroca E gostou É isso? Não quero estar a ser Não quero estar a julgar Pá, mas é o que eu entendo Por esta mo... Coitado do cão Acabou? Graças a Deus Meu Deus do céu Bros Eu estou neste momento Eu estou quase Eu nem sei como é que estou Mas eu sinto-me Sinto-me Um pedaço de merda Esmagado por um carro Neste momento Neste caso Sinto-me o pneu Que calcou o carro Porque eu é que levei com a merda Ai Opa Há merdas que me fazem alguma confusão E esta é uma delas Que é Chamarem a isto Música de Natal Há tanta coisa irritante no meio disto Principalmente o facto de não ter saído antes de Natal Que já é irritante o suficiente Deviam ter lançado antes Ou Pensem nisto Nunca ter lançado Viam o resultado final da música e do videoclipo E pensavam Pá Se calhar esta merda é capaz de estar um bocado má Achas ou se trata Manda não é mesmo Achas E não vai causar problemas Achas Não vai Manda Não é Natal Mas que se a foda Fica já para o ano Filho Ai é Pronto E depois vês-me ao cozer Claro É assim que eu te pa Foi isto que aconteceu Estou a brincar Caga nesta merda Eu adorava ser ator Mas não vou ser Olhem Pronto Foi esta a react possível A esta música maravilhosa Vemo-nos no próximo vídeo Pessoal Hoje vai haver live Hoje vai haver live À noite Fiquem atentos Por favor E fiquem atentos Aos próximos vídeos Da próxima semana Também Eu adoraria que vocês Estivessem cá presentes Pá Olha Aproveitem Joguem muito Estudem muito também Aproveitem Vejam este vídeo Está para aqui Vai aparecer aqui Subscrevam ali em baixo E opá Tenham cuidado Não vá às vezes O meu ternão Obrigar-vos a sentar Tá Pronto Foi um prazer ver-vos Fiquem bem Tchau 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 Tchau